Olá pessoal, meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma ação do Nubank enviando cartas para não clientes tá dando o que falar, vamos a este assunto aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje já pensou o Correios ter na sua casa entregar uma carta do Nubank sem você ter pedido nada, nem mesmo ter solicitado o cartão? como que o Nubank sabe o meu endereço? como que o Nubank sabe os meus dados se eu não pedir nenhum cartão do Nubank? pois é, o Nubank está enviando carta para algumas pessoas mesmo elas não terem pedido o cartão do Nubank e aí, um desses clientes que recebeu a carta, né que não é cliente, mas recebeu a carta do Nubank deu uma nota, vamos então saber exatamente como aconteceu e como está acontecendo a ação do Nubank envia cartas mesmo para quem não tem cartão entenda após um post rival no Twitter, usuários começaram a questionar como o banco obtém o endereço de não clientes então é assim que começou a onda o Nubank atingiu a marca de 15 milhões de clientes em 2019 e a Fintech continua a crescer com diferentes ações de marketing para agariar cada vez mais consumidores só para vocês saberem, já atingiu mais de 20 milhões de clientes, ok? para isso, a instituição financeira tem enviado cartas escrita à mão para não usuários convidando-os a aderir ao banco digital embora criativa a ação de Marte levanta uma questão importante como o Nubank tem acesso ao endereço das pessoas? essa foi a pergunta feita pelo jornalista Bruno Gâmbaro após receber uma carta personalizada da instituição financeira olha para quem que eles foram enviar, né? para um jornalista que não pediu cartão não se inscreveu com o Nubank, né? vamos ver em seu perfil no Twitter ele publicou uma foto da mensagem e pediu explicações públicas ao banco digital o tweet viralizou na rede social na última semana e a estratégia de marketing do Nubank virou assunto entre os usuários em nota, o Nubank informou que não clientes podem optar por não receber correspondência da empresa e que a Fintech não tem de fato acesso ao endereço residencial das pessoas mantemos parceria com empresas que agregam bases de dados cadastrais as quais são responsáveis pelo envio das comunicações aos potenciais clientes que possam ter interesse nos produtos ou na marca então, esta é a foto do Bruno Gâmbaro que ele é repórter, né? Oi Nubank a meia carta é escrita à mão e pode ser que eu faça meu cartão hoje mesmo mas, para que nossa relação seja de total confiança preciso saber onde foi que vocês pegaram meu endereço? no aguardo já está com mais de 4.700, 5.000, né? na carta que contém uma foto da equipe do Nubank o banco explica o porquê da escolha pelo texto manuscrito e diz que não trata ninguém com um número e sim com pessoa a Fintech também critica o serviço dos bancos tradicionais e ao final convida o leitor a aderir à conta digital e ao cartão de crédito roxinho basta uma rápida pesquisa no Twitter para ver que a prática do banco é bastante comum além de Bruno, outros usuários também disseram ter recebido a carta muitos se mostram preocupados com a proteção dos seus dados pessoais aí tem outras pessoas, né? recebido nada a carta do Nubank em casa como eles sabiam o meu endereço né? fazendo pergunta veio e ainda mandaram o endereço da minha avó tá? tem vários em resposta à queixa de uma mulher que recebeu a carta o Nubank explicou que o endereço é obtido a partir de uma parceria com o Boa Vista SCPC empresa de consultas de crédito e cadastro positivo segundo afirmou a Fintech no Twitter as bases de dados não possuem informações bancárias e nem comprometem o score de crédito da pessoa consultada aí o Nubank respondeu da onde que veio a pesquisa? fizemos uma pesquisa baseada na parceria com o Boa Vista fique tranquila porque essas bases não possuem informações bancárias e nem comprometem seu score de crédito vou continuar lendo mas eu quero dar uma pausa pra vocês aqui pode ser pode ser que é verdade que não tenha realmente dados bancários porque não tem tá? mas na consulta que o Nubank faz pra saber se a pessoa tem o nome no SPC ou não no caso no SCPC Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito nessa consulta tem o seu CPF tem o seu RG eles tem o seu nascimento o nome da sua mãe e do seu pai eles tem o endereço completo seu ele tem os seus últimos 5 endereços caso tenha tá? na base do SPC Boa Vista portanto eles tem informações suficientes né? com base na consulta que eles tem pelo Boa Vista e no Cadastro Positivo se eles puxarem também as informações são muito mais completas tá? eles puxam mais informações ainda portanto não é simples assim consultar do nada pessoas que não pediu né? pra mandar carta por exemplo se eu não pedir conta com o Nubank e eu recebo uma carta da Nubank eu vou questionar literalmente da onde que eles buscaram meus dados eu faço questão descobrir como que eles consultaram mas aqui na nota que eles deram pra essa senhora aí no caso ele respondeu que foi através do SPC Boa Vista tá? caso você não queira você pode impedir que o Nubank faça isso com vocês também tá ok? uma porquê você não pediu cartão se você não pediu cartão não tem que enviar proposta nenhuma você não clicou no site deles olha bem se você não clicou no site você não clicou em nenhuma plataforma deles por que que eles vão atrás de você por carta manuscrita? né? porque eles estão vendo que eles precisam buscar outros meios pra trazer mais clientes não é verdade? em nota ao Tec Tudo o Nubank diz que não tem acesso ao endereço ou nome das pessoas que não são clientes da instituição mas confirmou a parceria com empresas de crédito confira posicionamento completo a seguir no Nubank o envio das cartas é mais um dos canais que usamos para comunicar com potenciais clientes para o envio das cartas não temos acesso ao endereço ou nome das pessoas que não são nossos clientes mantemos parcerias com empresas que agregam bases de dados cadastrais as quais são responsáveis pelo envio das comunicações aos potenciais clientes que possam ter interesse nos produtos ou na marca pelo canal Sou Nu Transparente o cliente pode optar por não receber mais nossas cartas tá aí pra vocês a nota do Nubank no entanto eles tem parceria com o SCPC Boa Vista e com outros birôs que podem estar passando informações sim nossas para eles para poder enviar essas cartas agora quem é cliente e que pediu lógico pelo site ou pelo aplicativo não vai receber a carta agora a questão é eles estão consultando dados dos birôs para enviar para esses clientes que não são clientes uma carta não sendo clientes uma carta convidando para virar cliente agora a questão que fica aí como está sendo questionada por todo mundo na rede social é por que eles estão fazendo isso se eu não quero o cartão Nubank porque se eu quisesse o cartão Nubank eu clicava no site ou no aplicativo então eles estão usando essa estratégia baseado nas consultas que são feitas pelos birôs mesmo eles não tendo os dados cadastrais nossos os birôs tem que é o SCPC Boa Vista o Serasa Consumidor o Code e o SPC Brasil então é dessas informações que eles tem que eles tiram os nossos dados caso o Bruno Gâmbaro quer saber realmente da onde que veio essa consulta estou explicando para você foi dos birôs que eles consultaram certamente foi do SCPC Boa Vista do SPC Brasil do Code que é a união dos cinco maiores bancos Bradesco, Santander Itaú, Cate Econômica e Santander ou também do SPC Serasa Consumidor é dessas informações eles tiram desses birôs os nossos dados para não clientes tá ok pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Edivan Silva um grande abraço meu amigo Sebastião Ferreira Lima Luziana Goiás um grande abraço meu rei alô pra mim Leandro Lucas São Luiz do Maranhão um grande abraço opa Leandro Ribeirão Pires da próxima ok Mailon Vinícius novo membro do canal Black Card Luxo um grande abraço Shirley de Oliveira eu aí na live um grande abraço pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí e aí